Fala galera, vou fazer um vídeo aqui hoje comentando a repercussão que eu tive aí no último vídeo sobre a legítima defesa e o mito da segurança pública aqui nos Estados Unidos eu concordo, eu concordo que eu não sou nenhum pesquisador de segurança pública por muitas vezes aqui nesse canal eu vou falar besteira mesmo, por isso que eu gosto das críticas eu tive bastante crítica positiva com argumento, pessoas que realmente entendem do assunto e tentando me abrir os olhos para alguma coisa ou outra, achei super legal mas teve também aquela galera que não sabe nada e que gosta de dar murro em ponta de faca você fala para o cara 10 vezes a mesma coisa e o cara não entende mas tudo bem, eu estou acostumado com isso, eu fiz alguns vídeos sobre o Luiz Miranda e até hoje ainda dizem que eu estou fazendo fofoca, que eu tenho inveja e que eu não posso ver o sucesso do cara aqui nos Estados Unidos então tá, eu acostumei e não vou discutir com você não agora tem uma coisa, se você não entende o que é legítima defesa eu acho que você é a pessoa que não pode ter arma no Brasil você primeiro tem que entender o que é legítima defesa alguns não entenderam também o vídeo, eu sou a favor de você ter arma você ter arma em casa, da posse de arma alguns até ter o porte de arma, eu quero ter uma arma ainda não tenho, eu moro aqui nos Estados Unidos, aqui é fácil até de adquirir uma arma mas não sei, eu também ainda não me senti ainda tranquilo ou não me senti na necessidade de ter uma arma mas eu quero ter, eu tive treinamento militar também então eu acho que eu sou uma pessoa que posso acho que eu tenho consciência disso também, o que é legítima defesa a gente tem que ter essa consciência aqui nos Estados Unidos também, eu mostrei para alguns nos comentários aqui nos Estados Unidos, se você matar um bandido você não pode ser, talvez só ser preso aqui você pode correr o risco de inclusive ter a prisão perpétua ou talvez até a pena de morte eu já vi alguns casos aí que talvez cogitaram até dar a pena de morte para essa pessoa então você tem que saber você tem que saber, e essa que é a minha função aqui tentar te ensinar, tentar te passar um pouco dessa informação mas a galera, a galera insiste, me chamam de esquerdista cara, eu não sou esquerdista, esse é um outro motivo que eu estou fazendo nesse vídeo já comentei para vocês que eu não sou esquerdista mas tem aquela galera que insiste, insiste em dizer ah, porque você mora na Califórnia, Califórnia é um estado esquerdista cara, que sorte é minha, porque eu não moraria aqui nos Estados Unidos se não fosse na Califórnia, talvez no Texas, em algumas cidades ou talvez em Nova York, né? para eu morar aqui nos Estados Unidos tem que ter alguma coisa alguma oportunidade legal, alguma coisa bacana por motivo de curiosidade, né, para vocês eu já quase morei na Itália primeiro, né, eu quase morei na Itália porque, para quem não sabe ainda eu sou atleta, e eu tive uma oportunidade me convidaram, né, me convidaram para treinar numa equipe lá, iam me pagar um salário então eu quase morei na Itália, ou na França também na França eu também tive essa oportunidade mas achei que ainda não era a hora certa, eu já estava aqui nos Estados Unidos também então eu pensei, não, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos porque aqui, por mais que eu não tenha ainda um patrocinador, aqui eu faço Uber duas, três horas por dia e me garanto então, para quem fala que eu para quem diz para eu voltar para o Brasil cara, eu vou voltar não sei se agora ou não mas o país é, o Brasil é o meu país eu sou patriota eu, cara, eu visto a bandeira brasileira e gosto, cara eu sinto falta eu sinto falta das festas, dos churrascos dos amigos e vou voltar para o Brasil sim mais cedo ou mais tarde eu quase morei também, né além da Itália, França eu quase morei na Austrália foi assim, me fizeram um convite lá também me disseram que conseguiam os papéis e tudo mas eu ainda acho que talvez não fosse a hora, né quase morei na Argentina, né para quem já me assiste há muito tempo sabe que eu tive uma namorada argentina ela morava numa cidadezinha bem tranquila da Argentina e, cara, eu busco tranquilidade, né eu busco tranquilidade quase morei na Colômbia também eu tenho um baita amigo lá e para treinar na Colômbia é muito bom é altitude, né então é um treinamento que faz muito bem para os pulmões, né na questão de troço mas me faltava um patrocínio, né acho que se eu estivesse lá na Colômbia apesar de ser um custo de vida bem barato eu acho que eu batalharia um pouco mais mas galera, não existe só Estados Unidos, não são vários países aí no mundo e eu não ligo não ligaria de ter que ir embora aqui dos Estados Unidos, né para quem me manda voltar para o Brasil eu vou voltar no meu tempo por enquanto eu quero ganhar uma grana aqui eu sou capitalista, sim eu acho que... não sou tanto, né sabe alguma coisa que eu acredito que eu acho legal passar essa ideia, cara braço forte e mão amiga eu servi o Exército em 2003 e a gente estava visitando um quartel se eu não me engano era o Batalhão de Comunicações 5º GACAP, se eu não me engano e lá tinha escrito, né em cima de uma das... na fachada, assim estava escrito numa... numa dos prédios lá estava escrito braço forte e mão amiga eu não entendi eu perguntei para um tenente como assim braço forte e mão amiga e ele me disse uma coisa que cara, eu gostei daquilo e aquilo me baseia muito até os dias de hoje, né que você tem que ter um braço forte você tem que ser um cara forte um cara rico que seja, né de dinheiro eu quero ter muito dinheiro, cara eu vou atrás de dinheiro, sim por isso que eu estou inclusive me qualificando porque eu podia muito bem ser Uber aqui nos Estados Unidos e ter uma vida tranquila mas não eu quero ter dinheiro eu estou me qualificando agora para conseguir uma condição melhor, né então eu tenho essa ambição mas eu quero ser amigo eu quero ter uma mão amiga eu quero ser foda e poder ajudar os outros poder estender a mão poder te trazer poder te trazer para fazer parte também da minha equipe que seja ou que você seja feliz aí onde você esteja porque cara, eu acredito que quanto mais pessoas felizes na tua comunidade mais você vai conseguir ser feliz e não existe um prazer maior do que ver as pessoas felizes as pessoas que estão à tua volta tendo sucesso e esse é um dos objetivos aqui no meu canal é fazer você despertar os teus interesses porque muita gente, cara eu quero os Estados Unidos eu quero os Estados Unidos o que você quer aqui nos Estados Unidos? você tem que ter um objetivo você tem que ter isso bem formulado na sua cabeça e esse é um dos principais intenções aqui do meu canal eu nem ligo muito se você quer quer me seguir ou não mas se eu puder te fazer pensar um dia abrir o teu olho para um uma coisa que seja para você subir um degrauzinho que seja eu já vou estar feliz então esse é o meu objetivo aqui e muitas pessoas falam mas você está na Califórnia a Califórnia é comunista cara eu adoro a Califórnia comunista ou não é o estado que mais dá dinheiro é o estado mais rico aqui nos Estados Unidos então é um comunismo bem capitalista aqui cara é o único estado que dá mais de dois trilhões acho por ano de PIB posso estar errado tá galera já vai vir aquela galera você viu no Wikipedia cara a gente tem que se basear por algum lugar e o Wikipedia talvez no vídeo anterior que eles usaram uma pesquisa de uma organização lá cara para mim bastou aquilo ali claro que tem alguns índices lá da África que talvez estejam equivocados mas enfim para mostrar para vocês que a legítima defesa funcionava ou não funcionava tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil e que os Estados Unidos não é padrão não é modelo de segurança pública para quem entende para quem conseguiu ver essa mensagem ficou bem claro que não é não é Estados Unidos para um país de primeiro mundo poderia ser muito melhor e claro não é só nas armas a gente vai ter que mudar toda a cultura teria que mudar toda a formação de uma sociedade e não é simplesmente assim a partir de hoje o policial só vai usar o teaser e o spray de pimenta que nem lá na Inglaterra não cara eu não quis dizer isso eu quis dizer que a gente tem que analisar tudo educação cultura como criar uma cultura assim enfim como eu estou falando para vocês eu fiz uma pesquisa rasa mas a ideia que eu queria passar era aquela galera então é isso eu estou fazendo aqui um vídeo eu fiz algumas anotações mas principalmente acho que era isso se ficou alguma dúvida aí ah tá e daí falaram para eu voltar para o Brasil cara eu vou voltar para o Brasil mas cara existem outros países no mundo existem outros países no mundo acho que eu já falei isso né galera acho que já é que essa é a segunda tomada que eu estou gravando mas acho que eu já falei eu fiz algumas anotações aqui mas é isso galera como eu estou falando para vocês o meu vídeo aqui não vai ser top dos tops até porque eu estou sem tempo eu não estou conseguindo praticamente nem tempo nem para postar então eu dei essa parada aqui estou colocando um pouco do meu ponto de vista espero que seja útil espero que possa te ajudar em alguma coisa e é isso galera a partir do mês que vem eu começo a me empenhar um pouquinho melhor tá bom fazer uns vídeos mais fazer um roteiro pesquisar melhor passar informação mesmo até das coisas que eu entendo que eu vou fazer alguns vídeos aqui sobre o direito aqui nos Estados Unidos como ser advogado o pessoal tem me pedido e já vou fazer também alguns vídeos sobre isso daí e é nóis galera um abraço até o próximo eu fui e é nóis galera 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 Tchau, tchau.